Olá, seja bem-vindo. Aqui nesta aula, eu quero mostrar alguns comandos que facilitam e muito aqui quando o projeto está muito grande. Bom, para começar, nós temos o comando com a tecla de atalho H. Vamos supor que eu queira sumir com esse cilindro sem excluí-lo. O que eu faço? Eu simplesmente seleciono ele e aperto H. Agora eu quero sumir com o macaco. Seleciono ele e aperto H. Agora eu tenho os objetos ocultados, porém não excluídos. Para retorná-los aqui para viewport, eu simplesmente aperto Alt H. Reforçando que podemos selecionar mais de um e também utilizar o comando. Bom, um outro atalho muito interessante é a barra de divisão do teclado numérico. Basta você selecionar um objeto e apertar a barra. O que acontece? O Blender vai isolar a seleção. Ou seja, a vista fica totalmente desobstruída. Você pode selecionar também mais de um objeto para desobstruir. Isso é muito útil para trabalhar com as visões pré-definidas. Por exemplo, eu não consigo visualizar muito bem o macaco. Apertando a barra, aí sim eu consigo trabalhar tranquilamente. Nós também temos o Del do teclado numérico, que também divide espaço com a vírgula. Apertando ele, você centraliza a visão na seleção. Tá joia? Um outro comando também é o Ctrl barra de espaço. Você deixa o ponteiro do mouse sobre o painel desejado e aperta o comando Ctrl barra de espaço, que você vai expandir o painel que você está no momento. Se eu deixar o mouse sobre o painel de propriedades, eu consigo expandir aquele painel também. Também temos o atalho com a tecla Home. Apertando Home, o Blender enquadra todos os objetos da cena, aqui na Viewport. Então, caso você esteja com a visão muito distante ou muito próxima de um objeto, para enquadrar tudo rapidamente, simplesmente aperte Home. Um outro comando que nós temos aqui também é o de centralizar o 3D cursor. O que acontece? Durante o projeto, você pode deixar o 3D cursor em um ponto praticamente muito desconfortável, vamos dizer assim, para adicionar novos objetos ou fazer ações. Apertando Shift-C, você centraliza ele novamente na Viewport. Caso você queira utilizar aqueles comandos do teclado numérico, você tem o notebook, você vem em View, Local View, aqui, que irá isolar a seleção. Você volta aqui novamente para desabilitar a opção. Para centralizar a visão na seleção, você simplesmente clica aqui no Frame Selected, que irá centralizar a vista. Caso você queira um acesso rápido, você clica com o botão direito do mouse sobre a opção, coloca aqui, adicionar para os favoritos rápidos, e ao apertar Q, você tem aqui a opção disponível para você ter um acesso rápido. Adicionar no menu rápido funciona com qualquer opção do menu. Então, fica aí a dica, caso você não tenha o teclado numérico. E uma coisa importante, caso você queira escolher do acesso rápido, você simplesmente clica com o botão direito e coloca aqui, remover dos favoritos rápidos. Tá joia? Então, é isso, pessoal. Esses daqui foram alguns comandos que eu utilizo praticamente diariamente no uso do Blender, que facilita muito no processo de navegação para a execução dos projetos. Bom, pessoal, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.